O tema é a tecnologia, não é? Chegamos à tecnologia, onde, de certa maneira, também estava prevista uma discussão de cinema e novas mídias. Então, uma das razões também do convite ao máximo é que ele tem esse interesse pelas novas mídias e a gente vê que, no final do debate, entre vocês, isso aparece claramente. Bom, nós tivemos, eu acho que essa reunião, a sessão de hoje, corresponde plenamente à expectativa que nós tínhamos feito. Não sei se você está de acordo, Martini. Completamente de acordo. Nós queríamos que todo mundo falasse com liberdade associativa, analíticamente falando, a mais completa possível. Houve até atenção flutuante. Eu notei que eu próprio estava com uma atenção flutuante, o que significa não abdicar da atenção. mas um penetrar mais fundo através de uma atenção consciente. Eu acho que isso aconteceu. Eu aprendi enormemente. Eu ouvi pela cara, pelos sorrisos, pelas expressões faciais de algumas das pessoas que estão aqui, que equivaliam a aplausos e, às vezes, a críticas. É exatamente isso que nós queríamos fazer. Só um ou dois comentários com relação a alguns pontos que foram mencionados aqui. A questão da... É que eu tinha uma coisa que eu tinha assinalado aqui. Ah, sim. A questão da resistência de Freud. É um tema... A tentação de psicanalizar Freud é uma tentação que todos nós temos. Como é que aquele velho barbudo, o sujeito que fumava charutos pestíferos, e fazia, e dava atenção a coisas que é um pouco... Eu dava atenção a detalhes. A psicologia é disciplina do detalhe. E o detalhe pertence ao domínio do fervor, eu diria, do rejeitado, do jogado fora. Então, a característica desse burguês rico que foi Freud era desprezar o desprezível. E o desprezível para um burguês é sempre a classe subalterna, no sentido de Gramsci. Eu acho que essa tentação, todos nós temos, e você fez isso quando tentou analisar as resistências de Freud a várias coisas. Ele tinha... Não era um preconceito único, localizado. Era um preconceito multifacetado, que abrangia, por exemplo, a versão que ele tinha não somente pelo cinema, como pela música. Então, você se lembra, nós falamos muito sobre a versão do Freud, ou então a versão que ele tinha a fazer certas viagens, conhecer certas cidades, como Roma, por exemplo. Por que ele tinha tanto horror, inventava pretextos para não chegar em Roma? E por quê? Aí você faz essa pergunta, no mesmo contexto em que você se pergunta sobre a resistência de Freud à música. Por exemplo, um dos sonhos mais significativos, mais eloquentes de Freud foi o sonho do conde Thun. Vocês se lembram que o conde Thun era um antissemita austríaco, que, por razões óbvias, o Freud detestava. E o conde Thun tinha feito o Freud para fazer uma viagem, ele adorava viajar, fazer viagens curtas de fim de semana, e encontrou, na estação, na plataforma do trem, encontrou o conde Thun, que era um primeiro-ministro arrogante, horrendamente antipático, etc. E aí o Freud teve uma atitude de desafio bem diferente da atitude de não desafio que ele tinha tido com relação ao pai, porque o pai não se defendeu quando o equipado dele foi derrubado na rua. Quer dizer, um desprezo motivado. Agora, aí ele viu essa atitude do conde, do conde Thun, e aí ele... Ele sonha com a noite de figaro, do cara. Ele sonha, ele começa a assobiar uma marchinha do casamento das bodas de figaro. Isso ele gostava. Era uma música que não exigia muito conhecimento musical, nem sequer uma... Então, de novo, resistência, porque... Por que essa resistência de Freud? Um preconceito também. Agora, no caso do cinema, eu tenho a impressão que uma das razões pelas quais essa resistência se verificou é o seguinte, é que Freud desprezava, sobretudo, as imagens. Apesar do sonho ser construído em grande parte de imagens, no fundo ele queria saber de texto. Então, ele considerava o pensamento por imagens uma forma subalterna e suburbana de conhecimento. A verdadeira via real para o inconsciente estava na fala do analista, completado com a fala do paciente. Ou escrita. Ou escrita. Então, eu acho que... Por que o casamento de Fígaro? É curioso isso. O que mais que eu tinha dito? Eu queria anotar. Eu ia falar na questão... Eu cito uma frase minha, em que eu me refiro à consciência infeliz, ou à psicanálise, como a consciência infeliz do ilumineiro. Consciência infeliz do infeliz, do ilumineiro, usado consciência infeliz no sentido de Hegel, em que Hegel se revelia a consciência infeliz do gás, do espírito. Eu acho que é exatamente nesse sentido hegeliano que o Freud, ao mesmo tempo, queria salvar, benjamianamente, queria salvar o pensamento por imagens, que era a linguagem primitiva da humanidade, e não queria salvar. Ele viveu assim como ele queria chegar a Roma, nos sonhos de Roma, ele queria chegar a Roma, e não queria chegar a Roma. E a Roma era, nos dois casos, a metáfora do pai. Está ativa. O que mais? Você tinha feito uma referência àquela frase final do estudo sobre histeria, em que ele diz que é possível, só possível atingir, eu preciso colocar a infelicidade comum no lugar da infelicidade ampliada do neurótico. É uma citação quase literal de uma frase de Freud e de Breuer, porque foi tirado de um texto de 1895, como você se alientou, em que a lanterna mágica foi inventada, em que a alma foi inventada, foi descoberta, através do estudo sobre histeria. Aí você cita uma série de você cita o Corrute. Você tinha mencionado a questão do limite em Kant, que não se refere a uma limitação exterior, mas a função da validade intrínseca de uma teoria. uma citação de Paul Ricoeur escreveu que a teoria freudiana era inicialmente limitada por aquilo mesmo que ele justificava. É uma coisa curiosa, não sei se vocês estão de acordo, apesar dessa depreciação da linguagem por imagem, Freud achava que a linguagem por imagem era fundamental para o processo de Bevust-Werden, tomada de consciência. Era o primeiro passo. O primeiro passo. É preciso colar uma representação de coisa, uma representação verbal sobre o pensamento por imagem, exprimindo sua preferência por esse pensamento por imagem, contra o pensamento por imagem. Uma outra citação de Ricard assinala que a psicanálise já havia ampliado seus limites ao passar de uma abordagem redutora, aquela de desmascarar o reprimido e o repressor para desvelar o que haveria por trás das máscaras, para uma segunda leitura dos fenômenos da cultura. Eu acho que eu tinha feito várias citações, várias anotações a esse texto, mas eu acho que já está tarde, vamos... Está bem, agora o verdadeiro coordenador tem a palavra, pode falar sobre qualquer coisa, mas vai falar... A verdade não está colocada, o verdadeiro coordenador não existe, mas eu queria... Eu acho que talvez tenha um... Se há uma pergunta de alguém da sala, a gente pode terminar agora, mas se há alguma pergunta... De alguém aqui... Nós tivemos uma audiência interessante, acho que quase 200... Já foi crescendo. 186 pessoas nos acompanhando pela internet. Então, um público não volumoso, mas que buscou esse... essa... interessado nessa discussão dessa manhã. Eu não sei se o Máximo te queria ter falado alguma coisa, você também quer falar, Bárbara? Pronto? Fala, Bárbara. O Máximo, o Máximo, o Máximo, o Máximo. Não, é uma coisa bem... comentário era... é que o meu trabalho atual é tentar desenvolver um humanismo baseado sobre uma antropologia não antropocêntrica. Então, eu acho... Não antropomo? Uma antropologia não antropocêntrica. Porque eu acho que o mau-estar do humaníssimo é que é antropocêntrico. Então, precisamos desenvolver, nesse sentido, eu quero revendicar a importância de uma pesquisa antropológica, que é a relação entre o que é vegetal, animal, inorgânico, sagrado, deve ser misturado com a dimensão do humaníssimo. Tudo isso, para mim, é um tentativo que eu vou solamente citar, de enfrentar a questão do fetichismo de uma maneira diferente daquilo tradicional. Eu não quero, però, enfrentar esse lado, mas acho que precisamos de fazer uma genealogia do fetichismo baseada sobre uma deformação, em primeiro lugar, no colonialismo, mas também em Marx, Freud, e no sentido comum atual. Essa era, digamos assim, a minha perspectiva atual de trabalho. A segunda é que descobri uma relação muito profunda entre Freud e Martin Grossman. Porque, como Freud, ele nunca vai a Roma. Ele cada vez fala, ah, mas eu fiquei a Firenze, fui a Milano, fui a Nápoles, mas nunca a Roma. Então, por favor. Eu queria só fazer uns comentários muito curtinhos sobre a questão da tradução para o português. você manifestou preferência para traduzir o Heimler por sinistro. Inquietante. A tradução tradicional para o francês, que foi apropriada, como você lembrou bem, por muitos analistas brasileiros, foi inquietante estranheza. Por causa... E eu acho que você não gosta da primeira escolha, a tradução por sinistro, mas eu acho que você devia pensar duas vezes. Porque o conceito de sinistro captura toda a imagem do não familiar no mais familiar. É sinistro, tal coisa que está em uma casa mal assombrada é uma coisa sinistra, uma mão decepada é uma coisa sinistra. outra coisa também, apesar dessa atitude negativa com relação à imagem, Freud não poderia funcionar sem imagem. Porque todo processo de bevus veda de tornar-se consciente e de tornar-se inconsciente repousa sobre o papel estruturante da linguagem. A coisa se eu... O inconsciente ocorre quando você junta a representação de coisas com a apresentação da... Não é verdade? Então, eu acho que essa atitude de negligência relativa com relação à linguagem articulada tem que ser relativizada por sua vez. Bárbara... Eu queria... Bárbara tem... Está ligada, está ligada. Bárbara, por exemplo, tem uma... Só vou terminar. Queria que você comentasse isso que eu vou dizer agora sobre o conceito de sinistro. Você concorda que unheimlich e unheimlich têm a mesma raiz em heim? Não. É uma velha discussão entre o casal. Porque tem... Unheimlich é, talvez, o que pode ser traduzido como sinistro, mas não corresponde à semântica que cerca. Tem em alemão essa ideia do Bedeutungshof, que é toda uma aura em torno do conceito. É um conceito de estatística. É, em torno do conceito que diz outras coisas. Por isso que você foi buscar sinônimos. agora tem, e aí a discórdia minha para com o melhor tradutor, no caso de Walter Benjamin, a ideia do unheimlich ser identificado com uma negativa do heimlich. Heimlich é estar em casa. unheimlich, unheimlich, é estar fora do habitual, fora do conhecido, fora daquilo que temos... Mas isso não é unheimlich. o conceito de inquietação existencial, metafísica, é um conceito fortíssimo e sinistro. Você não faz ideia de como a palavra sinistra produz uma emoção sinistra. Em italiano foi traduzido perturbante. Perturbante. E aí eu posso fazer isso. Mas não tem essa atitude de angústia e de medo diante do incognoscível, diante do sobrenatural. É perturbante uma mistura de uma coisa maravilhosa. A tradução italiana de unheimlich é perturbante. Eu acho que é uma boa tradução, porque perturbante é uma mistura de estupor como desejo e timor como pavor. não tem uma definição clara. É um trânsito conceitual que eu acho dá um sentido de essa ambiguidade. O pensamento não tem, essa perturbação não tem, o meu italiano é absolutamente inexistente, mas eu tenho impressão que a palavra perturbante existe em português também, no sentido de uma corrente associativa que agride outra, que se amalgama outra, mas sem esse conceito de sobrenatural, de fantasmagórico. seja sobrenatural, seja mais imanente, vamos dizer, um conceito de imanência que perturba a cotidianidade de uma pessoa, no sentido seja da maravilha e seja de um pesadelo. Em português eu penso algumas vezes que poderia ser o insólito. O insólito está mais próximo, mas eu continuo achando que sinistro traduz justamente essa emoção, não é teimosia, não, mas disso a gente continua no avião. É que existem, eu estava lembrando a questão do Unheimlich naquele conto, você vai me ajudar, um conto que é analisado de Zandmann, em que acontece exatamente um pavor que o rapaz vive, que ele ouve sempre à noite, quando a mãe diz, agora você vai dormir, agora é hora de dormir, e eu lembro isso, porque minha avó, minha mãe diziam essas coisas, passam, o bicho papão, um pouco nessa linha, mas o que que era? O menino da história, ele tem um pavor, quando ele ouve os passos de alguém que se reúne com o pai, todas as noites para fazer alquimia ou produtos químicos, tecnologia, só falar da técnica, e aí ele ouve nos passos, depois tem uma noite, uma grande explosão, e essa grande explosão, ele associa ao Unheimlich, ao sono, ao sonho que talvez ele tivesse tido, e que ele reencontra depois, na vida adulta, com um vizinho que recebe alguém que... É um vendedor ambulante. É, um vendedor... Coppola. É um vendedor ambulante de relógios. É Coppelha, sim. E aí, qual é o problema? Ele vai reconhecer, ele vê, se apaixona por uma imagem, ele já adulto, uma imagem de alguém que está vis-à-vis, mora vis-à-vis. Olímpia. E o que acontece é uma boneca mecânica. Então, esse sentimento do Unheimlich volta, e ele depois se joga, se suicida do alto da montanha, já como adulto, depois dessa Unheimlichkeit, que ele viveu essa situação. Então, mas aí eu queria fazer o link para o técnico, a tecnologia. E aí seria uma pergunta para você, Alessandro, da coisa técnica. Por que que o Walter Benjamin tem essa lembrança do que falou da casa passagem, da parada da imagem, depois tem um sininho que faz ding-a-ling-a-ling, e vem outra imagem, isso não lembra Pavlov, e a salivação do condicionamento inconsciente nosso, através de tecnologias que se inserem e que aí batem com o trauma. eu se ouço como nascida no meio da guerra, uma sirene tipo fábrica, que para um brasileiro vai ser quando a fábrica, quando o apito da fábrica de tecidos vai soar nos meus ouvidos, eu me lembro de você, eu me lembro de bombas, eu me lembro de ataques. Então, eu queria dizer, existem, talvez, no caso tanto do Walter Benjamin como no próprio caso de Freud, um temor com relação à tecnologia e nossa alma apavorada e angustiada por, aí entram imagens, ruído e tecnologia. É o conjunto que vai ser o cinema. ruídos metálicos. Antes, eu queria retomar a descrição do conto do Homem de Areia, quando ele vê a Olímpia, que ele se apaixona e você diz a imagem justamente nesse lado absolutamente narcísico e projetivo da imagem. A gente estava falando disso a respeito do cinema, como a gente se identifica e é capturado por isso, tem esse lado. em relação ao Kaiser Panorama, eu acho que o Benjamin nessa hora, não sei se ele associava a guerra a um sinal que tivesse a ver. Ele fala muito mais da descrição dessa parafernália, mas que talvez tenha uma coisa intrigante em relação aos poderes da técnica, inclusive essa parafernália que não era nada de sofisticado. o que é capaz de fazer com ele? Tem lá uma foto, ele é transportado para uns sonhos, sonha com aqueles lugares exóticos, vai para longe, daí toca uma campainha, vem essa lacuna, ele se sente completamente transtornado, fica melancólico. É muito bonito. Isso está em Berlim, não é? Isso está em Berlim. E, enfim, daí vem outra imagem, ele tem que, de novo, fazer todo esse trabalho, que é um trabalho psíquico. Enfim, eu achei muito interessante esse instrumento, porque com o cinema a gente não tem tempo nem de fazer isso, pensar que a gente ficou melancólico, que aquilo acabou, que aquela imagem a gente associou com outras coisas, etc. Então, ela é violenta em um certo sentido, ela é muito interessante, a gente faz, mas, assim, eu acho que essa produção do seu texto, o Paulo Emílio que eu estava falando, eu acho que retrata um pouco essa violência, como você vai traduzir isso, como você vai absorver, elaborar todos esses materiais, são muitos elementos mesmo. Eu acho que o Kaiser Panorama, por mais que ele seja uma técnica, isso, a medronte, tem a campainha, etc., ele é mais suave, no certo sentido. É, isso, você lembrou que tem no texto que está no livro, que é o dito e o não dito, o visto e o não visto, Kafka achava que o problema do cinema é que não consegue, é o que não se consegue ver, o que não se consegue aprender, o que a imagem esconde. Isso. E hoje em dia, isso é assustador mesmo, tem elementos interessantes, muito, por exemplo, a gente pode navegar na internet, abre várias abas, etc., mas, enfim, como isso tudo acontece, quais os processos econômicos envolvidos, quais os interesses, a gente acha que a gente tem liberdade no Facebook, mas o que está por trás, a gente não consegue aprender as mediações todas, do que está em jogo, nessas várias técnicas, etc., a gente é absorvido mesmo, vai indo pelas imagens, enfim, a técnica tem esse lado assustador, é incrível, é fascinante, mas é... Eu vou ter que ser aquele que institui a campainha. Infelizmente, acho que esse é o papel do coordenador verdadeiro que você citou. Não, o coordenador é você. Então, mas eu tenho esse papel perverso de cortar o prazer dessa discussão, dessa... Deixa eu só agradecer as contribuições que eles deram, por favor. Não, não, mas eu... Foi ótimo. Por favor. Muito bom. Você tem mais alguma coisa a dizer, Cadego? Não, não, você tinha que agradecer. Não, 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 eu, com isso, agradeço, não só com a sua lembrança, mas, obviamente, essa manhã bastante rica. Eu ainda acho que o termo que mais me... mais... convenha essa discussão é o estranhamento. Porque tem o... E nada mais justo, justo a Cátedra, Arte, que é uma Cátedra de Arte e Cultura, que esse estranhamento permaneça entre nós. Quer dizer, nós não chegamos numa palavra que pudesse ser um consenso. O estranhamento é algo que produz estranheza. O Heinrich não produz estranheza. O Heinrich produz pavor. Tem o pavor, tem a associação mesmo com algo que... Bom, mas, de qualquer maneira, esse nosso encontro aqui não causou pavor. está mais associado ao prazer. E agradeço, então, obviamente, a você, Luiz, por estar aqui e por ter provocado esse debate. É claro, Sérgio Paulo Roné, como sempre, o nosso guia nessa jornada que tem essas etapas que eu mencionei e que teremos algumas ainda pela frente. Alessandra, por ser um... por termos esse contato pela internet, porque, assim, a pesquisa foi feita pelo Google, mas com o objetivo muito claro de trazer alguém que pudesse, de fato, estabelecer um diálogo com essa riqueza de assuntos que nós temos debatido aqui, que é, em particular, a questão do Walter Benjamin e Freud, nesse caso. E são poucos que se dedicam a isso. E nosso amigo permanente e eterno, máximo, perturbante, máximo Canevati, por também trazer esse nosso desejo de ir além e tentar chegar nessa complexidade hoje das novas mídias. se a gente fosse... se você levasse isso adiante, nós não sairíamos mais daqui e viveríamos naquela situação do anjo exterminador que nós mencionamos ontem, onde a festa nunca acabaria. Aliás, isso é uma ideia excelente mesmo. Você fazer uma análise do filme Anjo Terminador com base no Ângelos Novos do Benjamin. Anjo com anjo. A próxima seminária será sobre isso. Muito bem, até a próxima. Aplausos 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 Aplausos